É um movimento que dá, são seis e meia da manhã, tudo fechado ainda aqui. Um bairro de Santa Cruz é praticamente do tamanho dessa cidade inteira. Aqui eu acho que tem 150 mil habitantes, aqui essa cidade de Corumbá, tá? Pra quem não sabe, eu nasci aqui, né? Nasci em Corumbá, mas eu fui embora muito cedo daqui. Eu acho que eu fui embora, eu tinha uns três anos de idade. Meu pai foi pro Nordeste, eu cresci no Nordeste, né? Ó, uma quadra aqui da minha casa, uma quadra do apartamento, que é a nossa nova base. Tem uma praça aqui bem bacana, onde eu trago o Samuel. Aqui, ó, essa praça. Apresentar um pouco a cidade pra vocês, né? Aqui, pracinha. Tem uma outra praça pra lá, também uma quadra pra lá. Tem brinquedo, etc. Então, a vantagem desse apartamento é que nós estamos bem no centro da cidade. Tá? Praticamente, eu descendo do apartamento, eu viro. Tá o Banco do Brasil, do outro lado tá o Banco do Bradesco, as lojas tão tudo por ali. Uma quadra da minha casa tá a Polícia Federal também. Tá? Então tá aqui, ó, a Polícia. O que mais? Tem tudo aqui, é muito central aqui, né? O pessoal, às vezes, pergunta, né? Ah, pastor, mas qual foi o motivo dessa decisão, de sair lá de Santa Cruz pra cá? Mas, o motivo, a gente precisa expandir o projeto, né? Santa Cruz foi uma cidade estratégica pra nós, por um bom tempo. Mas aí, um tempo pra cá, já não tava mais sendo aquela cidade estratégica, né? Então, já tava sendo, assim, uma cidade que tava freando um pouco o trabalho pra gente, né? Eu tô precisando expandir o trabalho demais, ó, é uma coisa que a gente tava orando desde 2018. Isso aí tá incomodando bastante. Deixa eu mostrar essa vista aqui pra vocês. Dá uma olhada nisso aqui. Lá é o rio Paraguai, tá? E aquela imagem lá no fundo é o Pantanal. Aqui é a Capitania dos Portos. Gente, tem muito mosquito aqui na beira do rio. Eu tô na beira do rio. Aqui é a beira do rio. Aqui tem muito mosquito. Naquela praça, então, Jesus Cristo. Lá em casa não tem tanto mosquito, né? Eu tô ali no segundo andar, então, não tem aquele mosquito mais. Você saiu ali de casa, é a sua graça. Então, eu vou mostrar aqui. Eu vou tá mostrando muita imagem aqui pra vocês. Vou tá falando de missões, andando aqui, né? Eu quero mostrar um pouco pra vocês como é que tá situada aqui a cidade, né? Eu quero mostrar um pouco pra vocês como é que tá situada aqui. Então, ó, nós estamos aqui. Essa é a cidade de Corumbá. E pra aquele lado, eu tô procurando aqui um local bem interessante pra eu mostrar pra vocês. Enquanto o sol, né? É, pra ver se eu consigo mostrar pra vocês como é que nós estamos aqui em relação de fronteira, tá? É, dá pra ver essa torre aqui? Na direção dessa torre, mais ou menos uns 4 quilômetros daqui reto, tá? Aqui é a cidade de Corumbá, tá bom? Então, você tem aquela torre lá atrás. Vou mostrar aqui de frente. Olha aqui, ó, tá? Você tem essa torre aqui, ó, nessa direção aqui reto. Aqui o meu dedo aqui reto, tá? 4 quilômetros é a fronteira com a Bolívia. Eu acho que dá pra você ver, não sei se dá pra ver, mas é depois dessa torre aí reto, tá? Então, 4 quilômetros daqui é a fronteira. Na frente da minha casa tem um ônibus. Ai, eita, os mosquitos não estão deixando eu falar. Na frente da minha casa tem um ônibus. Eu pego um ônibus aqui, 4 quilômetros. 4 quilômetros lá em Santa Cruz, eu tava pensando, tava falando pra minha esposa, né? Aqui o pessoal acha longe, tem que andar 4 quilômetros pra ir lá até a fronteira. É assim, gente. Olha só que casinha bonita aqui. Tem umas casas antigas aqui na cidade, né? As casas bem... Olha só que bonitinho. Então, pessoal, vou tá mostrando, tá? Não dá pra mostrar num vídeo só, mas eu vou tá falando pra vocês sobre a questão aqui de Corumbá. Mas uma das coisas que a gente tem vindo pra cá é justamente isso, sabe? Essa posição estratégica. O projeto, ele precisa crescer. E a gente tá crescendo não só na Bolívia. Bolívia, graças a Deus, o projeto tomou a Bolívia inteira. Desde La Paz, Santa Cruz, Oruro. Outras palavras, norte, sul, leste e oeste. A gente tem um projeto praticamente tomar. Acho que eu vou pela beira do rio, né? Tô voltando aqui pro centro. Vou voltar aqui, vou pela beira do rio. Só desisti. Lembrei que ele tá mosquito demais. Eu tô sem repelente. Não, não. É deixar aqui. Gente, olha as imagens que eu tenho aqui. Essa é uma cidade muito bonita. Sinceramente, o Pantanal... Aqui é considerada a capital do Pantanal, né? Essa rua aqui, ó... Ela desce e vai lá pro porto. Não vou pra lá porque os mosquitos tão... Aqui já tá me pegando os mosquitos tão... Uma benção. Outra inconveniência aqui da cidade é o calor. Amada, aqui é 40 graus. Diz o pessoal aqui, já chegou os 60, tá? Mas todo ano é muito comum, assim. Você chegar a ficar aí na casa dos 50 graus, 48, 47... Brincadeira não. Então, falando assim do projeto em si, é importante ter essa compreensão, né? O projeto, ele precisa ser crescido, ele precisa crescer. E aqui tá sendo pra nós, a gente... A gente orou bastante tempo, por mais que era uma cidade assim que a gente... Então, não dava aquele ânimo todo, mas... É uma cidade assim que... É... No ponto de vida, deixa eu mostrar mais uma vista aqui pra vocês. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui é um lugar bacana. É, ó... Tô chegando até tarde, tá? Porque aqui, geralmente, esse horário, já tem bastante gente fazendo. Mais cedo, né? 5 horas, já tem o pessoal fazendo exercício. Olha só a vista lá atrás. Você pode ver? Olha. Deixa eu ver aqui se eu mostro pra vocês. Muito bonito. Ó, começo do ano passado... Vou contar aqui, mostrando essa imagem aqui do fundo pra vocês. Começo do ano passado, eu e minha esposa, nós começamos a sentar e pensar bastante em relação ao projeto, ao desenvolvimento do projeto. E eu falei isso pra ela. Falei, olha, Deus vai nos levar pra algum lugar. Aqui Santa Cruz já não tá sendo mais uma cidade que tá beneficiando o trabalho, né? Porque nós já temos o pessoal que tá trabalhando aqui. Nós temos o Cotiabamba. Os irmãos estão fazendo muito bem o trabalho, né? O pessoal de La Paz. Gente, olha só essa vista. Gente, olha só aqui. Dá pra fazer umas imagens muito bacanas aqui, né? Muito legal aqui. Deixa eu mostrar isso aí pra vocês. Fico vendo as imagens aqui. Fico interrompendo. Tô falando, fico interrompendo os vídeos, né? Pra mostrar as imagens pra vocês. Mas muito bonito aqui. O rio tá subindo. Eu fiz umas imagens um tempo atrás. O rio tava bem baixo. E agora tá subindo aqui o rio Paraguai, né? Então a gente ficou com isso no coração, né? A gente não comentou nada pra ninguém. Sabe, tem coisa que é muito importante. Você, decisões sérias na sua vida, é você não comentar, ficar comentando, sabe? Principalmente se você é casado. Você comenta com a sua esposa e fala, ó, vamos ficar quietos. Vamos orar o Senhor. E na hora que Deus der uma orientação, você toma a decisão, tá? Agora, é importante. Às vezes as pessoas gostam de ficar enfiando todo mundo na conversa. Porque a pessoa pensa assim, ah, se der alguma coisa errada, né? Então tem que haver a confiança no Senhor, na palavra de Deus, né? Isso foi uma coisa que a gente buscou. Vamos orar o Senhor. Isso, na época que a gente veio pra Bolívia, foi assim. Eu lembro que quando nós viemos pra Bolívia, nós falamos a mesma coisa. Não vamos ficar abrindo boca falando que só vai dar problema. Vamos deixar Deus agir, vamos deixar Deus operar. No tempo certo, eu sei que Deus vai estar orientando. Um dia Ele vai suprir tudo. E Deus tem suprido, sim, as nossas necessidades, né? Tem cuidado das nossas vidas até hoje, né? Então, deixa eu ver. Mais ou menos, começo de 2020, nós fomos ao Brasil, né? E fomos a São Paulo. E a gente ficou assim, orando a Deus. Nós voltamos e falamos, eu conversei com a minha esposa, eu falei, olha, Deus vai nos tirar aqui da Bolívia. É, eu sinto isso. Deus vai nos tirar da Bolívia. E ficamos. Ano passado, ano passado que eu falo 2020, eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo. Mas, em 2020, foi quando Deus nos falou muito forte sobre a questão da... Aí veio o tempo da pandemia e etc. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi o fato de, mesmo com pandemia, mesmo a gente sem poder mobilizar muito dentro da Bolívia, sem a gente poder fazer muita coisa. Eu falo a gente, eu, né? O trabalho andou na mão dos irmãos lá. Isso me chamou muita atenção. Aquilo me fortaleceu, o fator de que o trabalho estava tendo maturidade, não estava precisando diretamente de mim. E a gente tinha que pensar em outro lugar para poder expandir o trabalho, né? Então, Amados, quando chegou esse ano, começo desse ano, a gente foi para... Nós viemos novamente ao Brasil. Isso foi de férias, né? Foi um ano bastante assim, corre para lá, corre para cá, loucura do ano passado, 2020. E durante esse ano, nessas férias, eu visitando parente, andando um pouco, esfriando a cabeça, o céu falou muito forte para a gente vir para cá. Deus me apontou, corubá. E aí eu falei com a minha esposa. Minha esposa aceitou, né? Tomou a decisão de poder vir para cá também. E nós chegamos na Bolívia e nós vendemos nossas coisas em dois dias. Para as brincadeiras, dois dias, em dois dias a gente vendeu tudo. Mas deu certo, vendemos. E aqui a gente foi procurar casa. No segundo dia a gente achou casa também. Uma casa muito boa, barata. Graças a Deus, é de um proprietário cristão. Então, isso tem nos ajudado bastante, né? E a gente está nessa expectativa, né? Aqui está sendo muito estratégico. A gente continua dando apoio à Bolívia, porque fica a fronteira do apoio. Chega material aqui, eu mando para lá, etc. Vou lá, resolvo qualquer coisa. Daqui eu também estou indo ao Brasil. Estou indo à fronteira do Paraguai. Está sendo assim uma benção aqui. Estou indo à fronteira do Paraguai.